Controle Chimera do Mega Drive! O controle perfeito para os jogos de aviãozinho! Foi bem gay isso aí, solta a vinheta, vai! Bom galera, estamos aqui com o controle Chimera do Mega Drive para uso exclusivo do Mega Drive Ele vem em uma caixa, a caixa é até grande assim Vale ressaltar que a Tectoy caprichou legal nessas caixas aqui Pena ser toda cinza, poderia ter um colorido aqui Mas ficou bem legal, fiz uma comparação no vídeo anterior Mostrando o controle Phyton do Mega Drive Vou deixar no final aí, também na descrição Não vem nada em cima, padrão da Tectoy Embaixo vem que tem todos os direitos reservados aqui da Tectoy e tudo mais Vem o modelo, a numeração dele, Tectoy, indústria de brinquedos, LTDBA E agora vamos aqui para o controle Chimera Chimera Não me corrija não, se for para me corrigir eu tiro o U de um colecionador Jogos, consoles e acessórios são na loja Retro Gamers Link na descrição Bom, o controle tem uma vibe aqui que o botão A é aqui Ele tem um botão B e o botão C Aqui na frente é o Start na contramão Que tipo, é um bagulho sei lá Aqui é o Turbo para você avançar E tem esse direcional cara Esse direcional é o que confunde É o que deixa o pessoal grilado Mas cara, quando você joga ele tem essa maciez aqui Cara, que eu acho isso aqui muito foda Parabéns Tectoy, não sei de onde vocês tiraram isso Mas deve ter vindo lá de fora dos gringos Mas enfim, estou calmo com isso aqui Vem com esse design aqui para você pegar na mão Para não escorregar Aqui a pegada dele é perfeita Você pode ver aqui que é só você apertar o botão aqui E o gatilho aqui na frente Ele vem com o Kickshot Que é a empresa terceirizada Que tinha licença para produzir os controles Mas levava o título de Tectoy lá nas embalagens Então olha aí, Tectoy Holes Qual que é o diferencial desse controle? Ele tem uma pegada Uma vibe muito legal Antes disso eu queria passar um recadinho para vocês Que já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Programável Está imperdível esse vídeo Sem mais delongas Esse controle tem uma vibe muito legal Com analógico Ele é muito preciso para jogos de nave Então quem tiver um desse Se tiver a oportunidade de jogar um jogo de nave Vai se realizar Eu acho que esse aqui é um dos melhores controles Para jogo de nave E não é a mesma coisa Que você coloca aqueles cacetinhos Em cima do controle lá Da Dynapy E sai jogando Esse aqui Ele tem uma vibe única Ele tem um diferencial único E detalhe Também ele só é bom para jogar jogo de nave Jogo de corrida até arrisco Mas outros títulos do console Não é muito legal Porque o controle se torna desconfortável Como dá para você deixar o botão atirando E só gastar especial aqui Eu acho que para jogo de nave É uma pegada Uma vibe perfeita Bom galerinha Então se vocês curtiram Já sabe né Clique em gostei E compartilhe nas redes sociais Que eu vou estar trazendo mais acessórios Como esses aqui E tudo que é relacionado a Mega Drive Aqui no canal do Colecionador A gente tem um conteúdo único E exclusivo Então ficamos por aqui Deixe seu gostei Compartilhe E assista os próximos vídeos Beleza? Mega Drive O passado É agora Nós vamos Ao encontro do mais raro Perfeito Foi bem gay isso aí Obrigado por aqui Obrigado por aqui O que é isso?